Um tom pra cantar, um tom pra falar, um tom pra viver Um tom para a cor, um tom para o som, um tom para o ser Um tom pra cantar, um tom pra falar, um tom pra viver Um tom para a cor, um tom para o som, um tom para o ser Um tom pra cantar, um tom pra falar, um tom pra viver Um tom para a cor, um tom para o som, um tom para o ser Ah, como é bom dormir Ah, como é bom despertar O céu é mais aqui Ah, como é bom dormir Ah, como é bom despertar O céu é mais aqui Ah, como é bom dormir Ah, como é bom despertar Tanta coisa que cabe, tanta pode caber Canta e pode fazer cantar Nova felicidade, novo tudo de bom Deixa-se cantar um tom Tanta coisa que cabe, tanta pode caber Canta e pode fazer cantar Nova felicidade, novo tudo de bom Deixa-se cantar um tom Tanta coisa que cabe, tanta pode caber Canta e pode fazer cantar Nova felicidade, novo tudo de bom Deixa-se cantar um tom Tanta coisa que cabe, tanta pode caber Canta e pode fazer cantar Nova felicidade, nova tudo de bom Deixa-se cantar um tom Tanta coisa que cabe, tanta pode caber Canta e pode fazer cantar Nova felicidade, novo tudo de bom Deixa-se cantar um tom Tanta coisa que cabe, tanta pode caber Canta e pode fazer cantar Nova felicidade, novo tudo de bom Deixa-se cantar um tom Um tom pra gritar Um tom pra calar Um tom pra dizer Um tom para voz Um tom para mim Um tom pra você Um tom para todos Um tom praپ Um tom pra fijne Um tom pra ficar Um tom pra er insul air nächsten Um tom pra quem Continua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é cantando que eu me liberto Eu sou a marcha das vadias Sou a luta e o protesto Laudilina Mello Sou Rosemary, sou Pagu Sou Carlota de Queiroz Nizou Floresta, Mãe Calu Eu sou o corpo nu Tô ocupando o meu espaço Sou Maria Joaquina Vinho de Teju O papel sou do meio do mato Sou da cidade, sou da lua Sou a voz da parceira Agir de rola É no meio da rua Minha rima é crua É modulada na frequência Meu boima é inspirado Na força da existência Só com essa potência Que não saque do Pagéu Segura a pisada Mana que eu vim pra dançar Mas tu Chama Raga no sertão Eu faço numa batida louca Sou a negra mais ousada Que beijou a sua boca O Raga no sertão Eu faço numa batida louca Sou a negra mais ousada Que beijou a sua boca Raga no sertão Eu faço numa batida louca Sou a negra mais ousada Que beijou a sua boca O Raga no sertão Eu faço numa batida louca Sou a negra mais ousada Que beijou a sua boca Sou a negra mais ousada Que beijou a sua boca Que beijou a sua boca Show-me! 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 Show-me, Show-me! 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 Show-me!